É o Bear, aquele cara que a gente treinou ontem. Careca do caralho, cara. Careca mito. É o preso, a escraçada desse cara, mas... A parede foi rebostado. Careca foi dropado. Janela viada, janela viada. Cara, eu já tinha entrado. Eu sei que tá, foda-se. Ainda reta um outro inimigo vivo. Ficada abaixo. Beritão da... Como é que não foi headshot, mano? Ficada abaixo. Quanto de vida? Metade. Paradão. E aí, vamos jogar? Não vamos? O que tá acontecendo? Pausou? Ele não tá afim de ir pra jogo, não, mano. Ah, eu dei uma HS, essa p***. É bem geral, velho. Tem ninguém na... Telescópio lá. Astronomia. Tem que ir ao telescópio e essa câmera que a gente tá olhando. Se vira aí, Drozão. Eu não quero saber onde tem câmera, cara. Se vira. Moleque, eu sei que tá vivo, velho. O cara caiu, velho. Não é possível, velho. Os inimigos acharam uma bomba. Opa! Aí, dronou. Dronou aí. Ah, tá avançando. Deixa ele te stunar, caralho. Realmente. Tá, rushando. Deixa eu ir pra direita do bônus. Astronomia, Astronomia. Cede fuso, cede fuso. Astronomia, volta pro bombear. Estão cinco segundos. Perdeu uma kill aí. Que, velho. Você acha que eu quero kill, velho? Você acha que eu quero kill? Eu sou você não, moleque. Ai, meu Deus. Não é fácil manter o seu KD de 1.5 não, velho. Tem que aproveitar todos os seus kills. Kill, meu pau. Precisamos de encontrar a bomba. É. Melhor. A câmera da Valky no corredor da lareira aqui. Careca do caralho. Nossa, foi de base. O que fazer? É, aí ele foi base. Tá, né? Fuzendo lá. Tem que fazer minha cara. Nossa senhora, cara. Aí jogou o Frozen do Frozen. 5Kzinho na live. Eu acho que foi 5K, né? Só fui bra, 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 bra. Isso. Mais dez segundos. V, ok? Sai. Certo, querido. Nossa, fuçou lá, já. Sagueira. Nossa, Deus do céu. Vai. É, é isso. Tivesse tido reflexo de deitar ali, talvez, quem sabe. O cara tava com a arma de 50 bala aí. Ah, vamos acabar com isso aqui logo. Bora, droga o bote. Caraca do caralho, no meu time, velho. O maluco é a estatal, velho. Tá passando fome aqui agora, menino. É, o meu jogo ficou preto. Onde passou a missão a localizar e desativar o... Peritão Blackville. Nunca critiquei, hein? Vou ficar no rapinho aqui até que a bolsa. Cadê a montanha, porra? Tô sem montanha. Vocês que abriram ali? Não. Ah, me fudendo. A gente tava derrissado. Olha a câmera fora aqui, ó. A gente tava derrissado da Xan, cara. Não, o corredor aqui, polido. Essa é uma agente das forças aliadas. Nossa, jogou muito. Vamos, velho. Tô cavalo mesmo, velho. Feliz ambiente aí. Ai, 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 socorro. Ponto decisivo aí, galera. Ponto decisivo, galera. Isso aqui vale a vaga da Pro League de... Osasco. Capão. De Osasco, esse mesmo. Proteja as bombas. Achei não, tu guarda, né, mano? Pronto. Ativo ativado. E voar e ativo. Preparar dispositivo. Corre. Uhu. Dorme na porta do bonde. Dorme na porta do bombe B já. Espotado a Ashe. Abrindo você, Dross. Quadrado, quadrado. Você no quadrado. Sua lado. Quadrado? Onde que é quadrado? Na porta, na porta. Nossas costas. Tá de costas pra você. Puxa o drone, puxa o drone. Mata, mata. Na porta. É isso, é isso. É hoje o dia. Hoje é o dia. O dia que tudo deu certo. É isso. É Andréuzão, você não carrega, Andréuzão. Você não carrega, você não faz uma pra Deus bem. Caralho. Caralho. Tem que ir pra Itachi. É, o Itachi jogou. Jogou, 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 jogou. É, o Itachi jogou. Tchau. Tchau.